muito boa tarde meu camarada meu nome é th para quem não me conhece estamos aqui para mais um vídeo do rimas elaboradas e mano hoje você vai ver os maiores mcs campeões as batalhas como assim como assim é uma batalha tem que ter um campeão então mano satisfação total se você quer receber um salve deixe o seu nome aqui no comentário pode ser que a gente manda um salve pra você e se você não quiser também não tem problema vem as rimas aí fica com a gente aí que a maior força que está ligado né muito obrigado pelo like e é isso bora depois que eu te destruir mano você vai embora eu vou destruir você sem resistência eu vou destruir você igual que Deus fez com a sua aparência oooooh solta só o aroró se confundiu menor com um pequeno milagre eu sofrei mas o que Deus fez contigo foi satanagem você falou que eu sofrei é satanagem valeu foi um breakout que teve aqui em sua homenagem Foi em minha homenagem, quando a luz apagou, quando a luz acendeu, olhou com a sua cara e a roda esvaziou. E o cara que não consegue fazer, vive o apoio em trabalho, em cima da tecnologia que não é gostar, é igual fuck, na igreja do Luciano é que esmago igual hook. Aô, tua clima até que atinge a rua, só que a rua te rejeitou. Mano, sabe né, que agora o crime estenta, o cara segundo me mata, tu sabe né, mano, né, quem vai te apedenta. Nossa, nossa, ele acelera, seria legal se você não parasse merda. Só espero que o rap queda, que precisa de legenda. Não tem problema no rap improvisado, eu sou uma lenda e não preciso de rap legendado. Até porque rima é improvisada, eu não falei meta porque eu não falei César na minha privada. Clica aí, clica aí, clica aí, parabéns, essa é a rima mais clichê. Volta pra sua casa, é infeliz, é fode fácil, se for pra rima clichê eu prefiro se ganhar. Isso é mentira agora, trato é triste sentimental, olha como é que eu chego, britalha principal. Bate de frente, só que minha rima é colossal, o clichê é na batalha, o pior MC morrer no final. O assunto é hip-hop e o Sid não arrega, e esse aqui é o MC Biel, depois da pedra. Vem daqui você parou, tudo bem parceiro que o rap não é teu lar, não tem caô. É desse jeito, cê manda 10 eu mando 11, tá aqui o MC Gimbe que não passou cenoura e bronze. Se é pra rima com o Drekka eu sou cruel, o sonho dele era comer Anitta, mas ele deu foi pro nego do Morel. Cala a boca, seu mané, a desgraça da mente é minha, então eu falo o que eu quiser. Cala a boca que tu manda mal, no olho, olho no olho porque eu morro de medo de pegar tuas da ST mental. Tenta compreender que o Sid já chega pesado te dando uma aula de R.A.B. Você vem falar de praia e aí é treta, podia ir pra praia, mas fiquei no quarto estudando e fazendo letra. Vou voltar de BH, que tu disse, mas não tera minha trajetória. Volto pra BH e comemoro pra minha vitória. Aê, peré, tu rima é um papo, tu disse que a da barba é o tenteiro do teu saco. Aê, na moral eu me destaco, e o teu bigode que tá mais falhado que o pelo do meu sovaco. Aê, peré, tu tá vindo cheio de onda, mas pra mim tu vai dar ninguém. Pra ele dar, aí na moral eu proceder, tu pode ir até querer dar, mas eu não quero te comer. Aê, se eu for comer pera, hoje eu vou comer pera na rima. Aê, consegue entender, aí na moral parceiro eu vou ter que esclarecer. Eu já venho de vários caras, inclusive de 90. Ela é zero, é bom, volta pros anos 60. Ela é mais excelente, tu vai me ganhar quando tiver todos os dentes. Esse bagulho que é louco, minha ex era gorda, eu sou inteligente. Ela foi dar uma que cada, desceu na sua testa, bateu no seu bem, tendo a quebrou a p... do seu dente. Puta que pariu Puta que pariu Caralho Puta que pariu Som de nego drama Puta que pariu É que Mariana negou do peito Pula o bico e meu dente caiu Puta que pariu Puta que pariu Neninho não se engana Porque bola eu botei o nome Vai Mariana Só que aqui cê se fudeu Só que aqui cê se fudeu Joga porque bola invoca O seu dente nele assim ele apareceu Pagulha muito séria eu sou sagaz Pode falar da minha mãe já ta no vídeo Se eu quero te bater mais Rima até segunda Mariana é um pokémon que tem um foguinho na bunda Eu não sou falso não Cê não vai aguentar nessa disputa Eu vou moer o teu corpo e vou fazer um suco de fruta Entendeu? Entendeu? Essa é a sua referência Só que cê não faz um freestyle que eu faço é violência Mano você ta ligado que eu já conduto Dessa falta de qualidade eu fico puto Você quer falar de fruta agora eu conduto Do hip hop cê é fruta Eu vim pra seu fruto Eu vim pra aldeia eu esperava mais de você meu camarada Pra mim cê tem muito nome e pra quem não manda improvisada Você fez o teu nome Não honra o microfone Rima meu mano responde a minha gêmea igual sujeito homem Não é que cê não ta esperando nada Que você não é nada forte Gritaram porque cê é de fora Gritaram até pro seu suporte Eles não querem ver vencer da casa Querem ver com bagulho novo Você só ganhou porque ta com bando de baba oco Só porque eu sou famosinho Por isso que eles não tão gritando Meu barro aceita seja humilde Sabe que tu ta apanhando Meu barro aceita seja humilde Sabe que tu ta apanhando E aí maluco cê ta de deboche Como que cê vai me comparar ao Orochi Ae cala a boca aí eu faço poesia Seu freestyle vale por 3 Só as 3 Maria Aí na moral sem maldade sem calor Não é pra quem não pau Falou que é melhor que Orochi Quanto nacional cê ganhou? Eu moro caminho cê na trilha Estilo 3 Maria é estrela Porque meu rap brilha É estilo 3 Maria Que que ta f*** que mais de 3 Maria Amaria Seu rap brilha né Não não é seu vacilão Cê é a 3 Maria e eu sou a constelação Ae Eu tenho que te explicar Eu já é faxina Na poeira estelar Demorou Vai pro seu lar Constelação Só quando cê fica no céu No lar Ae Meu mano Confistar ele eu não paro Se eu sou ruim Por que mandou escrever sua letra Na letra disparo Ae Cê é um pivete E pega linchado nessa fita Cê perdeu Demorou Cê é um pivete Dito no canto ou aqui Só que eu canto pelo rap Falou O MC Brinquedo engordou Mas cê tá ligado mano Segura o fardô Fazendo um então Agora cê disfarça Sou MC Brinquedo Então meça suas palavras parça Cê não consegue Me meça a fita Sem disciplina Cê mece essas palavras Mas eu não meço minhas rimas É same Não Beleza Bíblho A entradas Voa 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 A entradas Me ouça Não é Messi Pela barriga É só Leite Moça Falou? A verdade já vem a tona Mensa suas comidas Messi é do Barcelona Barcelona Então, eu faço resta um momento, sou Messi não, hoje eu vim no Messias e causo o teu julgamento. Vai em provização, eu sou Messias e você adere a religião. Vai em provização, vem pra julgar, reta a liberdade de expressão. Essa porque foi previsto, se rima mal, Jesus Cristo. Então, eu faço a rima, agora aqui Jesus, cê tá ligado, eu sou Jesus Cristo e anjo eu viro a cruz. Cê tá ligado, eu chego bem no improvisado, o rap é a minha palavra e muito bem, ela eu tenho pregado. Demorou, só que cê manda mal, exagera noção e entrou com a universal. Cê tá ligado, meu mano, que assim que eu não tô com ego, fala que Jesus eu ouço o seu rap e feito cruz, credo. Ah, demorou. Eu faço a minha rima, meu verso que é perverso, sou da universal. Ganho aqui ou em qualquer outro universo e posso conhecer. Então agora, mano, eu enredo. Eu ganhei agora, mas você devia ter... Eu faço a minha rima, mas você vai ter... Tchau, 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 tchau.